Então pessoal, mais um vídeo aí, ó Nesse trechinho da Graciosa com a Paranavaí Aqui é o lugar que mata mais gente essa copinha aqui, ó Ó, viu? Tem um cruzo do lado direito, cruzo aqui do lado esquerdo E eu vou enxergar aqui, ó Do lado esquerdo aqui também tem, ó E na vítula, naquela curva do S ali, que é a pior Você não dá nada por ela Ela parece simples Mas não é Ela derruba caminhão, derruba carro baixo Derruba moto Derruba tudo ali, essa curva aqui, ela derruba tudo Não é brincadeira, hein? É sério As pessoas brincam com ela O que eu já vi de acidente e morte aqui não é brincadeira Eu tenho aqui Passando nesse trechinho aqui, acho que tem um Ah, uns 20 anos que eu tô aqui, eu tô há 25 anos aqui Uns 20 eu passo aqui nesse trechinho E é muita morte, muito acidente Trechinho aí, impiedoso Não dá bobeza não Ó, o cara passa aqui, ó Daqui já embala Aí não dá errado Tanto vindo de Paranavaí Como é o sentido que eu tô indo aqui, ó Tô de volta pra Graciosa Tô indo pra Paranavaí, correto? Então, os dois sentidos, se você deixar embalar Eu tô com o carro embaixo Fiorino aqui, a Fiorino vazia, baixinho Mas, na verdade, os caminhões aqui, ó Deita aqui, ó Deixa descer, ó Ela parece que não é nada, né Assim, pronta aí, ó Entendeu? Ela parece ser simples Mas não é simples, ela é difícil Chega ali, ela vai dar um corte, ó Olha lá A placa pra direita Entendeu? Aí ela cai, ó Ela é inclinada, ó E, além de tudo, ruim Dentro dela é ruim O terreno é tudo quebrado Entendeu? É, ela é terrível Esse outro cantinho aqui também, ó Já caiu uma circular Vindo de lá pra cá, ó Caiu pra direita Caiu pra direita aí, ó Pra esquerda do vídeo É um trechinho terrível Não te dá chance pra ir Chegou ali, errou Ou vai pro mato, tomba Não tem, né Não tem saída Ou você vai pro mato ali Subiu o barranco Ou tomba Tem boca, né No último aí Morreu um amigo nosso aí Não é amigo meu Mas é um cito, né Da mesma rama, né De cesta básica Vendedor de cesta Misturou a tinta ali com Com o ônibus do Garcia Ele tava chovendo Ele vem aí Ele entrou na curva Deu água planagem Nessa água planagem O coitado do rapaz Com 27 anos Coisa assim Se matou ali Terminou morrendo Entrou de barra do ônibus E já era Aqui nesse trechinho aqui também Filho de uma cliente minha Olha o Pim 22 anos 21 anos Novinho Morreu batendo um cavalo aqui Ah, que eu já vi Ele que eu já presenciei Eu já vi Uns 10 acidentes Eu já vi Que já vi assim Que notícia e tal Fora que a gente não sabe mais Ali até eu Como ela não aparenta Uma curva perigosa A pessoa esquece Mas ela é perigosa Lá dentro dela O terreno é Baldeado Pro lado É torto O chão não ajuda É isso aí Beleza Então é só uma demonstração Da localização mais Precária E aqui na minha esquerda Tem uma Não mais Durante Então pessoal É desse modelo aí Desse jeito Tinha cuidado Ela é na pior Tem umas raquinhas aí Olha que beleza É Bastante né É São pra quem tem Não é pra mim não É graciosa aqui Nessa placa aí Vai dar 2 quilombo A plaquinha aí Essa placa é Divisa Vida de município Hoje tá quente Tô com o climatizador ligado aqui Mas Mesmo assim Quebra aí uns Sessenta por cento Mas O calor é doido Tá abafado Tá abafado Pra vir chover Depois Quente 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 O sol tá Tinindo Passar no posto Aí Esqueci Uma vacina Em cima Beleza Então chegamos aqui No Paranavaí No jardim Mataraz Conhecido Mataraz Aqui é a área Da farinheira Farinheira Fonde Fazeira Sol Sei lá Farinheira Tem por aqui Tranquilo Depois nós faz mais vídeo Aí Valeu Tão Da farinheira называется Também Estrela 결 Mai I intention Eu Ji Conhecido N Tro ВО Tchau, tchau. 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 Tchau.